Deus vai fazer uma coisa nova, vai mudar a cena Vai fazer a roda grande passar dentro da pequena Vai fazer surpresa quente aqui na terra Deus já ganhou essa batalha e o inimigo bateu em retirada Esse problema até parece grande Mas pra Deus é nada Essa muralha aí, pra nosso Deus é nada Esse gigante aí, pra nosso Deus é nada Essa doença aí é nada, é nada, é nada A tempestade aí, pra nosso Deus é nada Uma ver com ele aí, pra nosso Deus é nada Esse levante aí, é nada Don't know